O sábado foi de festa em Tapes, o show de abertura do projeto Verão Show 2017, contagiou os tapenses e promoveu uma grande festa na Avenida Cis Brasil. O calor da noite do sábado tirou os tapenses de casa, que se contagiaram pela alegria e carisma da banda Fama Festa Show, que teve direito até a desafio do manequim. E o público ainda aproveitou para conhecer o novo sucesso da banda Agora é Com Você. Música Além de muitas outras músicas que são sucesso nas rádios, e que a fama não deixou de lado para animar os tapenses. Música Música